A Polícia Militar recebeu a informação de uma tentativa de homicídio na cidade de Santana do Manhoaçu, na zona da mata. Um adolescente de 16 anos e um jovem de 19, é, o pessoal colocou que quer sair no tapa na tarde de ontem. É, eles colocaram isso lá. O mais velho pegou uma faca e com dois golpes atingiu o menor. A vítima foi socorrida para o hospital e contou aos policiais que havia desentendido, né, com jovens de 19 anos no bairro Barragem. Mas não relatou o motivo, não. Aí, no avançado dia, a vítima foi transferida em estado grave para o hospital César Leite em Manhoaçu e, ao dar entrada no bloco cirúrgico, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os policiais foram até o local e conseguiram prender o autor em flagrante, sendo conduzido para a delegacia de polícia civil. É, começou com vias de fato e terminou com homicídio, né? É, vai vendo aí.